1 a 0 São Paulo, cobrança perfeita, 1 a 0 São Paulo Cobrança para classificar, buscar os três pontos Aí bateu com tranquilidade, 1 a 1 Sem nenhuma chance para o goleirão Vem para a segunda rodada aqui o Juvan Pé direito, bateu Bruno Defesaço do goleirão Bruno, sai na frente aí o São Paulo Quem vem para a bola aqui é o Oswaldo Oswaldo Denílson, pé direito na bola, batido, isolou Isolou Hernani, vibra e agora pode empatar a parada O Império de Louga, abre os braços Tem que fazer o Matheus e para continuar vivo o Império de Louga Autorizado, já autorizou o árbitro, respirou, responsabilidade Matheus para bater de pé direito, é gol do Império de Louga Empata a parada Parte o Alisson, pé direito, é gol do São Paulo descolocando o goleirão Autorizado pequeno, pé direito, Bruno Faz a defesa do goleirão Bruno E agora é o seguinte, vem para a última série O São Paulo Eu creio que se fizer está classificado o São Paulo Tem que pegar ou bater para fora para continuar o Império de Louga Parte o Diego Autorizado o Diego, a batida É gol do São Paulo Está classificado Para a grande final São Paulo do Olho d'Água e do Mato Então final, rapaziada Da Taça Cidade de Barão Boca Junho da Vereira e São Paulo do Olho d'Água Do Mato Bora que bora Dale que dale